E aí, eu sou o Fire, e no vídeo de hoje eu vim mostrar como aumentar a sua força através do aprimoramento dos equipamentos E a forma que eu utilizo o aprimoramento, principalmente no início do game Primeiro vocês irão até o NPC Artifice, é só vocês abrirem o mapa e vai ter lá a lista de NPCs É só clicar com o botão direito no nome do NPC Artifice e ele vai automaticamente até o NPC Chegando no NPC, escolhi uma opção aprimoramento, que é a primeira opção do NPC E aí vai abrir essa janela aqui pra vocês Notem que há vários slots vazios aqui, certo? Como eu faço principalmente no início do game pra upar esse aprimoramento? Notem que aqui tem a opção do item que a gente utiliza pra fazer o aprimoramento no equipamento E o sangue do aprimoramento ao lado E naquela opção aqui a gente consegue aumentar a quantidade de sangue que a gente vai colocar no aprimoramento Inicialmente eu não utilizo nenhum sangue Por quê? Porque os primeiros slots me dão poucos status Os últimos slots são os que mais me dão status Então o que eu faço? Primeiro eu preencho todos os slots sem utilizar o sangue Apenas utilizando o item, sem utilizar o sangue E depois que eu chego até o último, eu seleciono o último slot Porque antes dos slots estarem todos preenchidos Você não consegue selecionar um slot específico pra te aumentar o aprimoramento Tentar melhorar o aprimoramento Então vocês tem que preencher todos os slots pra depois liberar a opção de vocês poderem selecionar um slot Pra dar o aprimoramento, ok? Então o que eu faço? Eu preencho todos os slots aqui Que é o que eu vou fazer em vídeo aqui Vou preencher todos os slots E eu utilizo sempre 10 de sangue Eu nunca utilizo menos que 10 de sangue Porque não vale a pena, vocês só vão gastar sangue à toa Coloco lá 10 de sangue E dou o enchance Ou seja, o aprimoramento No último slot, que é o que mais vai me dar pontos de aprimoramento O que mais vai me dar status no aprimoramento Então eu upo do último slot Ao primeiro slot de aprimoramento Com os 10 de sangue, entenderam? Faltou o item aqui Eu vou lá no baú buscar e volto num corte rapidão Voltei aqui Vou terminar de dar o aprimoramento Preencher todos os slots aqui Último slot Beleza, preenchemos todos os slots então Com itens comuns Sem os sangues, apenas com os itens Agora nós temos a opção De selecionar o slot que a gente quer aprimorar O que eu vou fazer Vou pegar o último slot aqui Que é o que mais me dá status Se vocês vão comparar do primeiro com o último Olha a diferença A diferença é muito grande Coloco os 10 de sangue aqui Vamos colocar os 10 aqui Que é o máximo que a gente consegue colocar E vamos aprimorar Vejam a diferença do primeiro slot pro último slot É bastante diferença E é por isso que eu prefiro utilizar os meus sangues Do último slot ao primeiro slot Entenderam? Porque na minha opinião Eu pego força mais rápido Do que se eu for aprimorar ele Do primeiro ao último Com o 10 de sangue Entenderam? Vou aprimorar mais esse aqui Então galera O que eu queria mostrar pra vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Essa é a minha forma aí De aumentar a minha força Através do aprimoramento de equipamentos Essa é a dica que eu dou Pra que vocês upem o aprimoramento E é isso aí Valeu, falou e fui